E aí irmão, surgiu uma festa pra gente colar Se arruma, dez e meia, eu passo aí pra te pegar Pô cara, acho que não vai rolar deu não, viu? A Flávia ligou aqui e a gente tá com o papo de volta aí Que que cê acha? O que? Tá doido? Não tô ouvindo isso Você mais uma vez, caído nesse feitiço De mulher sem valor, que não sabe amar Bora comigo pra noitada, vamos ensacar E aproveita, chamei aquela moirinha E te pedi um WhatsApp naquela festinha Cara, não insiste não Vou tentar mais Xiii Segura o menino Tiago Mendes chegou E a história é mais ou menos assim, ó Tá chegando sexta-feira, comecei a pensar Uma moda diferente pra me animar Já tô observando Tem loira e tem morena Tem magra e tem gordinha Tem alta e tem pequena Hoje eu saí de casa Sem hora pra voltar Não quero nem saber O que vier nós catar Magrinha joga pro alto Gordinha aperta os dons Alta eu tiro do salto Baixinha rocha gostoso E vem você também Que hoje eu tô sem Sem juízo, sem limite, sem vergonha Vem você também Que hoje eu tô sem Sem juízo, sem limite, sem vergonha Vem você também Vem, que hoje eu tô sem, sem juízo, sem limite, sem vergonha Vem, você também, que hoje eu tô sem E vá! Pode vir a magrinha, a gordinha, a alta e a baixinha Que hoje eu tô sem vergonha, Rafa Hoje eu saí de casa, sem hora pra voltar Não quero nem saber, o que vira na escada